Olá, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel Araújo. O vídeo de hoje é sobre esmaltações de Natal. Eu ainda não sei quantas esmaltações vou trazer no vídeo, mas é sobre esmaltação. E antes de começar o vídeo, eu queria vir aqui desejar boas festas para vocês, bom Natal, bom Ano Novo, vai se iniciar um novo ano. Esse ano que passou de 2022 não foi fácil, cada um teve as suas lutas, os seus dias bons e os seus dias ruins, mas que esse ano de 2023 a gente possa iniciar pensando em coisas boas, com vários projetos, e desenhar tudo na mão de Deus, porque só Ele para nos dar força quando a gente cair e também nos levantar e fazer nós continuar seguindo em frente quando nada estiver bom. E é claro que também para esse ano de 2023 a gente deseja muito amor, muita paz e para que você esteja ao lado das pessoas que te amam, que querem o seu bem. E é isso, tá? De todo o meu coração, eu vim aqui te desejar tudo de bom. E muito obrigada a quem acompanhou o canal, a quem esteve aqui curtindo, apoiando, comentando. Isso me ajudou muito, então eu quero agradecer e peço a Deus que abençoe cada um de vocês, tá bom meus amores? Então eu desejo tudo de bom e é isso. Vamos ao tutorial. Eu estou sem base nas unhas porque eu vou estar fazendo outras esmaltações, mas eu recomendo que você esteja com a base fortalecedora nas suas unhas. O nome do esmalte que eu estou usando é Maçã do Amor. Eu escolhi uma única unha para me pintar ela completamente. E nessa unha, assim como nas outras unhas, irei estar passando duas camadas. Também já vou tirando os borrados com palito. Agora eu venho pintando do cantinho da minha unha, eu puxo para a ponta e sempre deixando na ponta da minha unha um pouquinho mais largo. E repito isso em todas as minhas unhas que estão faltando ser pintadas. Por enquanto as unhas ficaram assim. Agora eu vou estar usando este esmalte com glitter. Passo por cima de toda a esmaltação vermelha que eu fiz. Vamos estar usando agora este esmalte. Já está antiguinho, então o nome já foi apagado, mas eu vou deixar a foto do nome dele aqui na tela. Também vamos precisar de um pincelzinho desse. Inclusive tem um vídeo de como fazer este pincel aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Agora com este pincel, eu só venho contornando o esmalte que foi pintado de vermelho. Só para ficar uma listra dourada para dar um charme. E para ficar uma cor do dourado mais vivo, eu acabei passando duas camadas. Uma dica bem legal que eu recomendo para vocês é depois de você usar o seu pincel para fazer o desenho mais fininho, é limpar ele já. Porque senão o esmalte vai ressecar no seu pincel e isso não é legal. Vamos para a segunda esmaltação. Vou estar usando este esmalte e vou passar em todas as minhas unhas apenas uma camada. Eu gosto deste esmalte porque ele tem o tom de como se fosse unhas de gel. Este é o nome do esmalte que eu vou estar usando, mas você também pode estar usando um verde um pouquinho mais fechado que também deve ficar uma coisa mais linda. Agora, vamos estar fazendo a francesinha sorriso em todas as unhas. E sempre estou passando duas camadas ou mais, caso precisar. E usando novamente este esmalte, eu vou estar passando por cima de toda a minha francesinha. Mais outro esmalte que também é antiguinho e o nome está apagado. Porém, meus amores, eu vou deixar o nome dele passando na tela, tá bom? Aqui, como vocês podem ver, eu deixei o meu dedo indicador sem fazer a francesinha. Porém, eu esqueci de falar para vocês, mas deixei uma unha sem pintar, sem fazer a francesinha. Com o esmalte da Risqué, Good Vibes, agora eu venho contornando só um lado da francesinha. Para o desenho de agora, eu vou estar usando a tinta de tecido e o pincel mesmo de limpar as unhas, meus amores. Para estar fazendo essa estrela, eu vou começar fazendo bolinhas. É só seguir fazendo uma cruz. Depois que você fizer a cruz, você acrescenta mais uma bolinha em cada lado. Qualquer dúvida, é só você seguir a imagem que não tem erro, tá bom? Você fazendo a mesma quantidade de bolinhas que eu fiz aqui, não vai ter erro. Para estar ligando todas essas bolinhas, vamos estar usando o pincel mais fininho, tá bom? Daí, você passa na tinta de tecido e só vai ligando como eu fiz aqui no vídeo. E com o mínimo de produto possível e com o pincel mais fino que você tiver. Aí, aqui eu só acrescentei, fiz mais uma bolinha e depois puxei quatro tracinhos em volta da bolinha. E novamente esse esmalte, a Iris está passando ele somente na unha que eu fiz o desenho. Meus amores, vamos para a última esmaltação. Esse é o nome do esmalte que eu estou usando. E vou passar apenas uma camada dele. Vou estar usando esse prata, também um esmalte muito antiguinho, como vocês podem ver. Mas vamos lá fazer nosso desenho. Agora eu estou usando o pincel de cerdas finas. Aqui eu fui fazendo essas linhas abstratas, sabe? Bem aleatórias, não preciso de muita regra, mas também quis fazer uma coisa mais delicada. Umas linhas não muito grossas, mas finas. E a Iris está fazendo essas linhas abstratas em todas as minhas unhas. Então, olha só, eu passei aquele esmalte, né, prata, como ele tinha glitter, eu achei que ficou bem sutil, bem suave. Então, agora eu vou estar passando esse prata por cima das linhas que eu já fiz e vou deixar o nome dele passando na tela, tá bom? Não se esqueça de limpar o seu pincel para o esmalte não ressecar nele. E agora eu vou estar fazendo aquele mesmo desenho que a gente fez na unha passada, no indicador. Então, eu vou estar usando tinta de tecido ou palito de limpar a unha e repetir o mesmo processo, fazendo as bolinhas. E aí é só você olhar aí na tela, tá bom? Ah, meus amores, e não esqueça de finalizar com uma base e um extra brilho, ok? Espero que vocês tenham gostado da esmalte ação. Me conte no comentário o que vocês acharam. E feliz ano novo, feliz natal, tudo de bom para vocês e um grande beijo. Tchau!